Vamos falar sobre acasalamento e eu recebi um comentário aí nas redes que eu achei muito, sabe, muito cisgênero e a pessoa dizia que os papagaios dela estão muito barulhentos durante o acasalamento, né, muito chato, isso é muito chato esse barulho, que ela não tá mais aguentando, que ela tá odiando essa situação e que eles bem que poderiam fazer esse babado aí mais quieto, né, de maneira mais silenciosa. Isso tudo a gente tem que pensar antes de adquirir a ave, sabe, não só papagaio, qualquer ave dessa, né, como é o comportamento dela de maneira geral em vários períodos e situações da vida, né. Quando a gente vai pra os humanos, né, e tem um casal assim no condomínio, muito barulhento, né, nessas horas, então, é, nessas situações, dá pra você chamar o seu vizinho e conversar, olha, é porque o seu momento lá de intimidade não tá sendo tão íntimo porque tá sendo compartilhado com mais pessoas, né, isso tá gerando um certo incômodo, né, e alguns ficam irritados quando recebem a reclamação e outros entendem diminuir o barulho, mas como falar isso pra uma ave, né, você, eu sei que tá falando isso, mas de mim, como falar isso pra uma ave? Não tem como falar isso pra uma ave. O que eu digo pras pessoas é que ter pessoas, inclusive, que não se constrangem, não é nem com a questão do barulho, elas se constrangem com o próprio ato do acasalamento, ou quando ele está querendo acasalar e fica fazendo certos movimentos e barulhos, e aquilo, só aquilo ali já constrange a pessoa. Então, se você tá nesse grupo e se isso te incomoda, não tem o que fazer, você não tem como chegar e dizer, você acasale, ou você brinque aí, ou você se satisfaça, mas por favor, faça silêncio, não tem como fazer isso com a ave. É você sair, sabe, você não gosta de ver, não gosta de assistir, acha que incomoda e faz barulho, faz muito barulho, principalmente se você tiver vários, né, se você ver isso num, quando é um viveiro, quando tem vários, ou num criador, é uma coisa de louco nesse período, né, barulho é grande, né, eles são bem expressivos nesse momento de intimidade. Então, assim, é você sair de perto ou deixar o viveiro dele num local mais afastado de onde você fica normalmente, porque, na verdade, durante esse período, eles nem querem estar interagindo com os humanos, eles querem estar resolvendo as questões deles, tá certo? Espero ter ajudado, mas antes de comprar, pensem e estudem, em todo comportamento, porque eles começam lindos filhotinhos, e passam pela aborrecência, e passam por várias fases, inclusive ficam adultos, entram na parte do namoro, do acasalamento, essas outras coisas que fazem parte da idade adulta, tá bom? Pesquise pra você ter consciência do que você tá comprando, não sentir essa raiva no coração, porque a criaturinha tá indo ser feliz.